Os mais de 70 mil motoristas da Uber que operam no Reino Unido receberão a partir desta quarta-feira um salário mínimo, férias remuneradas e acesso a um sistema de previdência. Todos os motoristas passarão a receber pelo menos o salário mínimo britânico, atualmente de 8,72 libras, o equivalente a R$ 68,00 por hora. A empresa norte-americana perdeu uma batalha judicial iniciada em 2016 sobre a situação dos motoristas. A decisão ainda determinou que a Uber pague uma indenização de até R$ 95 mil para cada um dos motoristas. A partir de hoje, eles terão direito a férias com base em 12,7% do salário e estarão automaticamente inscritos no sistema de previdência privada com contribuições da empresa e dos motoristas. Os trabalhadores também continuarão a ter a liberdade de escolher se, quando e onde trabalhar.